A Universidade Federal de Santa Maria divulgou recentemente a realização de mais de 2.900 testes para a Covid-19 em dois campos da universidade. No campus de Santa Maria foram feitos mais de 1.500 testes, com 124 resultados positivos para a doença. Já no campus de Palmeira das Missões foram realizados mais de 1.300 testes, com 237 resultados positivos para o novo coronavírus. Conforme a universidade, a atualização desses números é feita nos sábados. Você pode obter mais informações através do site da Universidade Federal de Santa Maria, que é o www.ufsm.br Quem quiser contribuir com essa iniciativa também pode entrar em contato com a UFSM. TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí Tchau, tchau.